Deixe o seu setup monstrão com os periféricos da Gândia, headsets, teclados, mouses e muito mais vocês encontram lá com os melhores preços. Links na descrição e use o meu cupom de desconto também. Muito bem amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mortal Kombat X. A nossa série continua aqui, não se esqueçam, é claro que o like é importante, se inscrevam no Kenel. E eu estou vendo, viu? Eu estou vendo vocês aí. Vocês não estão acompanhando essa série com a mesma alegria, com o mesmo empenho, com a mesma vontade com a qual vocês acompanharam MK9. Eu estou vendo isso daí, viu? Seus vacilões. Mas vamos lá então, agora é o capítulo da Devorah. Essa criatura, esse personagem tão distinto, é um personagem assim tão diferenciado, né? É um personagem diferente, cara. Convenhamos, bem diferentinho. Mas é isso, rapaziada. Já tem uns dias que eu não gravo episódio pra série, então se eu estiver jogando pior que o normal, eu tenho a desculpa de, ah, faz dia que eu não jogo, tá ligado? Ah, mentira que o Raio X dela é assim, mano. Parece o do Cyber Sub-Zero. Aí é paia. Eu não manjo muitos especiais com ela, mas já já eu manjo. Ótimo. Nossa, já faz dia que eu não jogo isso aqui, velho. Realmente tá... É porque assim, eu acabei de gravar, de verdade, eu acabei de desligar o PS3, estava gravando episódio de Dragon Ball. Aí eu gravei o episódio do Piccolo e já vim pra cá, né? E tipo assim, mano, é sério, não tem nem 5 minutos que eu parei o Budokai. E aí, tipo assim, tu sair de um jogo totalmente diferente, assim, pra outro, é estranho, sabe? Mas beleza, vai dar bom aqui. Inclusive, você já deve ter esse episódio de Dragon Ball de hoje, né? Bora ver agora se vai dar bom esse Raio X aqui. Esse Raio X vai salvar a partida. Aí é troll, hein? Ah, aí tu trollou, Baraka, trollou. Porra, era só acertar um baixo triângulo que já dava bom. Ah, para! Nossa, o Baraka é muito chato, mano. De verdade, mano, que cara imundo, velho. Olha só pra isso. Ah, qual foi, velho? Nossa, ele é muito chato, ele é muito chato. Nossa, que cara infame. Nossa, eu tô apanhando muito, velho. Nossa, cara. Cara, salvo pelo Raio X, mano. O Baraka é muito irritante, velho. Não vou ficar triste pelo Fatalut que ela vai fazer agora. Vamos lá. Nossa. Baraka está morto. Seu último aliado abandonou você. Leve-a embora. Nós serviremos ao novo governante da Exo Terra. Então servem a Kotal Kahn. Ali. Veio se render, traidora. Você fala de traição? Esta aqui sabe que você deseja o trono. Por que servir a Melina? Eu a orientei. Roubar o amuleto foi ideia minha. Ele a mata um pouco toda vez que ela usa. Quando os dois lados enfraquecerem, você ocupa o espaço. É exatamente o meu plano. Uma pena que você não verá os seus furos. Top 10 dublagens aí, né? A voz desse cara... Porra. Esse personagem Água com Açúcar aí, mano. Essa dublagem aí deveria ir para um personagem mais decente. Porra, mano. Teu nome é Chuva, cara. Pelo amor de Deus, mano. Como é que eu vou respeitar um cara que se chama Chuva? Beleza. Eu estou dentro de uma bolha de água aí. Vai fazer o quê? É muito paia, mano. Eu gosto de aleto da Débora. Aí, otário. Ah, mentira. Aí o range do ataque é badaras demais, né? Eita. Oxi. Ó, o crocodilo aí mó de boa, mano. Mó tranquilo. Achei fácil, viu? Seus esquemas terminam aqui. Vá embora sem sua amiga devorar. Seu povo pensa que nós evitamos a sua ilha por respeito à sua natureza solitária. Mas é porque não gostamos de vocês. Os caetins preferem a solidão, que atingirei momentaneamente. Muito bem, colega. Na verdade, você evita aí porque eles são nojentos, sabe? Humilde. Humilde. Tá porra, foi um Flores Victory aí. Eita, estou desumilde, hein, rapaziada? Flores Victory aí. E aí, ó, Chaves Mars não tá baludinho hoje, né? E aí, vamos nós. Easy. Eu sei que disse que não eram amigas, mas não vai matá-las. A cabeça tá bem, aliás. Muito bem, então vamos. Afaste-se. Isso é mesmo perturbador. Devorar? Muito fácil! Essa aqui sabe que você não se afastaria do amuleto. Você roubou meu trono. Agora quer roubar meus meios de recuperá-lo? Nenhum deles se pertence. Quem é você pra dizer isso? Eu vou tomar uma coisa de você. Sua vida! Ora, aproxime-se. Eu vou adorar ver ela tentar. Ah, mas ela tá muito... Ela realmente tá muito animada, né? Oxe, que porra que é essa? Ela tá rapaz ali? Eu não entendi a sua jogagem ali não, Milina. De fato, eu não entendi as suas intenções com esse ataque estranho. No mínimo estranho. Qual foi? É over. É over. É over. É over. GG, easy demais Pra que eu possa me unir a meu pai Você não merece a morte Pelas maus de um imperador Por isso darei essa honra Ao meu primeiro ministro A rebelião acabou Ah, muito obrigada Acho que nunca mais vou comer Se permitir, voltaremos para o plano terreno Recolocar o amuleto aonde ele pertence Que diabos você está fazendo? Não podemos confiar no plano terreno Para proteger o amuleto Ele ficará comigo Os acordos de Reiko exigem que... Os acordos não me interessam mais Mas vocês podem ser úteis Quando o Raiden vier buscar isto Esta aqui os enganou O amuleto está de posse do Kotal Kahn Pode recuperá-lo? Ele não confia em ninguém para transportá-lo Manter você perto do trono da Exoterra Todos esses anos foi muito proveitoso, Devora Eles nunca suspeitaram que um deles Fosse um discípulo do nosso senhor Esta aqui vive para servir a Shinnok Você agiu bem Traga ele para mim Sem demora, Quan Chi Mestre Quais as novidades da Exoterra? Logo Shinnok estará livre Iremos para minha fortaleza Tem algum problema? Dois problemas Mestre ... ... ... Ah! Sua esposa me disse que te encontraria aqui. Você e a Vera conversaram? Sempre. Esse é o National? Eu não vejo um assim... Não veio aqui pra discutir implementos agrícolas. Tá legal. Vou direto ao ponto. Preciso de ajuda. Minha ajuda? Eu sei. Eu não tenho direito de... Você sabia o que eu queria. Jaque foi voluntária. Ela me procurou. Eu sei. Escute, eu entendo por que você não queria Jaque nas FI. Por que você se aposentou. Quero dizer, se eu realmente tivesse sido um dos capangas de Quan Chi, eu teria dado um tiro na cabeça há muito tempo. Bom, você conhece a Vera. Ela jamais permitiria isso. Então por que você precisa de ajuda? Os refugiados da Exoterra? Pior. O amuleto de Shinnok está com o Amelina. Droga. E a Sarina nos disse que Quan Chi reapareceu no submundo. Ele mostra a cara depois de 25 anos. Bem quando o amuleto de Shinnok está em jogo. Isso não é coincidência. É por isso que eu preciso de você. Seu conhecimento sobre Quan Chi. Não vamos reativar a sua patente. Você será um observador. Cade. Jax. O que foi? Eu só queria ver se talvez... Ajudar a me convencer? É, isso não deu mesmo muito certo da última vez. Não pode me culpar por tentar. Precisamos de você, Jax. Me ajude a capturar Quan Chi. Nenhum de nós estará seguro se ele pegar um amuleto. E onde está Jax no meio de tudo isso? Exoterra. Com a equipe de Cassie recuperando o amuleto. Ela vai ficar bem. Esperamos que eles digam missão cumprida em breve. O que vocês acham? Vão nos matar? A essa altura já teriam feito. A menos que Kotal Kahn queira nos manter como convidados no Coliseu. Bem, se não nos matarem, minha mãe vai. Eu, pelo menos. É difícil ser a filha do general? Ah, você não faz ideia. Faço sim. Meu tatá, sei lá, avô derrotou Shang Tsung. Salvou o plano terreno. Eles nunca param de falar sobre isso nas reuniões de família. Isso foi há 600 anos. Mesmo assim. Parece que foi ontem. Nenhuma pressão ali. Eu treinei toda a minha vida. Posso lutar contra quase qualquer coisa. Mas ainda me sinto uma cage de segunda classe. Pelo menos você cresceu com a expectativa das pessoas. Achei que você e seu pai fossem amigos. Agora. Ele ficou ausente por muito tempo. Eu entendo. Como foi crescer assim? Com um pai ex-espectro? Jim. Estou perguntando. Não deve ter sido fácil. Ele era só um pouco super protetor. Quando entrei para a FE, o Sr. Cade insistiu em contar ao meu pai. Ele achou que seria mais fácil. Eu nunca vou esquecer aquele dia. Meu pai chegou em casa com o queixo quebrado. Certo. Eu dou um jeito. Um jeito em que, exatamente? Confie em mim. Afaste-te das barras. Micoqueira? Tem um tipo de vento de negras? Super. Tem uns quebrou. Tem uns quebrou o tempo. Tem uns quebrou o tempo para você. Como fez isso? Sobrecarreguei os sentidos dele. Só funciona de perto. Ser filho de um telepata tem suas vantagens. Eu não pensava assim. Eu não sei. Renda-se. Muito bem. Você agora é Chudin. Você me honra, Mestre Hasashi. Agora que sou Chudin, como servirei ao clã? Seu futuro não é com Shirai-Hyu. Mas o clã é minha família. Quando aceitei você, prometi a seu pai. Eu não tenho um pai. Sim, você tem. E ele tem orgulho de você. Um Chudin em tempo recorde. Você sabia que ele estava vindo? E não disse nada? Eu sabia que ia reagir assim. Sim. Taqueda. Seu pai não é seu inimigo. Dez anos. Nenhuma visita. Nada. Você me abandonou. Eu não te abandonei. Eu tinha oito anos. Minha mãe tinha morrido. E agora você volta? Acha que simplesmente pode chegar e ser meu pai? Filho, eu... Vá para o inferno. Eu não sou o seu filho. É muita novela mexicana num episódio só, meus amigos. Não tem como. Realmente não tem como, cara. Mano, olha para isso, velho. É muita revolta. É muito, sabe? Jovem é tudo merda, né, mano? Jovem é tudo merda. Agora sim, para eu lembrar os especiais dessa beldade aqui. Vai ser badal demais, né? Acho que vai ser foda que eu lembrar os especiais dele aqui, mano. Deve ter um ou outro que é decente. Agora sim, eu não lembro, né? É, eu vou perder a primeira luta, né? Para deixar de soltar. Show me o motivation. Ai, ai, ai. Show me o otário, mano. Ele adora usar esse espectrozinho aí. Ah, mano. Não acerta um raio-x com esse cara. Massa, hein? Ah, mas o menor também é luta muito, né? Assim, é cego, mas ele é roubado. Eu confesso que o Vapro Inferno dele me deixou meio batido. Ah, para, mano. O cara está achando que é quem? O Ermac? É tão chato quanto. Ah, essa minha barra de raio-x não enche mais não, né? Ah, não, 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 não. Aí está de brincadeira, né, velho? Muito bem. Chega de tanta mexicanice nesse episódio, amigos. Estamos entendidos? Ótimo. Nossa, que raiva. Levante-se. Eu quero te derrubar de novo. Taqueda, já chega! Kenshi não abandonou você. Ele o trouxe aqui para sua proteção. Proteção contra o quê? Daqueles que assassinaram sua mãe. Ela... Ela morreu num acidente. Essa é a história que pedi para o Mestre Hasashi te contar. Mas na verdade, sua mãe foi morta por assassinos do Dragão Vermelho. Eu era o alvo. Sutin foi a vítima. Seu desgraçado, a culpa é sua! Seu pai dedicou sua vida a lutar contra monstros como o Dragão Vermelho. São eles que não têm honra. Você não devia ter escondido a verdade. Você iria atrás dos assassinos da sua mãe ainda despreparado. Eu não podia arriscar isso. O Mestre Hasashi aperfeiçoou suas habilidades de luta. Agora é hora de concluir o seu treinamento. Como você fez isso? Nós somos telepatas. Um dom de família. Eu posso ler mentes? Com treinamento, vamos determinar todas as suas habilidades. E então vamos caçar o Dragão Vermelho. Juntos. Isso é obra de devorar. Nem dá para discutir. Só ela poderia criar ferimentos assim. Devorá é cheia de surpresas. A pergunta é... Ela está trabalhando com mais alguém? O que é isso? Droga. Ele percebeu. Ok, pessoal. Formação padrão em losango. Takeda, você vai na frente. Jack na retaguarda. Kundin, você dá cobertura. Deixa comigo. Seres terrenos. Devorá os libertou. Anatekatsu! E aí? Isso serve. Ikan! Minha ruta. Anatekatsu! Ah! 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 O que é isso? É, realmente é interessante errar um botão, acontece coisas estranhas que não seguem muito a luta. Mas é isso, trope o like, esse foi o episódio de hoje e chega de tabela mexicana por hoje, amigos, já tá bom.